Olá, tudo bem? Mais um vídeo aí do canal hoje e o tema de hoje, Deixe o Amor Vencer. Me lembro muito bem de quando estudava, lá nos anos primários, a gente tinha um grupo dos meninos e das meninas, e todos os meninos marchavam pelo pátio. Os meninos são melhores que as meninas, e aí as meninas revidavam, desfilavam pela escola, dizendo, não, as meninas que são melhores que os meninos. Nós éramos ali na escola felizes, esse grito feliz, e a gente se sentia bem gritando, e hoje em dia muitas pessoas se sentem bem gritando, mas que grito é esse? Faz algo bem o grito que estamos ecoando ultimamente? A gente sente, né, vê por aí que há muitos gritos ecoando, muitos gritos acontecendo na TV, nos grupos sociais, nas mídias sociais, nas redes sociais, aquelas discussões, né, aquelas discussões ali imensas, sem fim, sem pé, sem cabeça, enfim, gritos, muitos gritando, tendo esses gritos. Mas eu quero dizer que, acima de tudo, ame, deixe o amor vencer, não precise gritar, não, ame profundamente. Uma palavra na Bíblia que diz que o amor supera multidões de pecado, lá em 1 Pedro 4, 8. Uma coisa é a gente ter uma opinião, outra coisa é provocar uma briga, não precisa, não precisa. Vamos raciocinar juntos, vamos trabalhar juntos, se acontecer nessa troca de opiniões, né, falhar, né, essas trocas falharem, deixe o amor vencer, sempre deixe o amor vencer. Se o amor cobre uma multidão de pecados, não pode cobrir uma multidão de opiniões? Sim, pode. Resista ao impulso de gritar. Deus abençoe a sua vida.